Artista que não autorizou a reprodução de desenhos de sua autoria vai ser indenizado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu o dano moral e patrimonial causado pela reprodução de desenhos artísticos do alfabeto da língua brasileira de sinais em produtos vendidos por uma empresa de brinquedos em loja virtual sem autorização ou licença do artista que fez a obra. A Justiça Estadual impôs à empresa a obrigação de retirar o material do site e dos catálogos sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao total de R$ 15 mil. Já o pedido do artista de receber dano moral e patrimonial foi afastado pelo Tribunal de Origem sob o argumento de que não houve comprovação concreta dos prejuízos sofridos pelo criador dos desenhos. Não foi identificada também a responsabilidade solidária da empresa uma vez que a loja não seria responsável pelo ato ilícito praticado pelo fabricante. O artista, então, recorreu ao STJ. A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrigue, reformou a decisão do Tribunal de Origem. Para ela, como os direitos morais sobre a obra pertencem ao autor, a proteção do aspecto moral garante ao titular o direito de reivindicar a autoria da obra e de ter o nome indicado nela. Sobre o dano patrimonial, a ministra afirmou que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar a obra e autorizar, ou não, a utilização desta. Por conta disso, a empresa vai ter que pagar R$ 15 mil de danos morais ao artista. O dano material vai ser apurado em fase de liquidação de sentença, de acordo com critérios previstos na Lei de Direitos Autorais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.